Oi, meus amores! Oi, Thaís! Oi, gente! Ela tá enrolando meu cabelo. Começar o vídeo assim, ó, rolando cabelo, já maquiada. Graças a Deus, né? A Thaís só me vê cara lavada, assim, 4 horas da manhã. É. Então tá diferente, porque você não troupeçou. Ah! Mas eu tô enrolando cabelo, que a gente vai tirar umas fotos hoje. Eu vou levar vocês com a gente, a Thaís vai gravar um pouquinho. Que ela é... Como é que você fala mesmo? Acessora. Acessora, porque tudo é ela. Tudo ela é uma belezinha, gente. Eu falei, mas você enrola meu cabelo. Ah, foi o rolo. Mas, ó, como é que tá ficando? Mas se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo ao canal. É, seja muito bem-vindo à nossa família, né? Que só tá crescendo, graças ao meu bom Deus. Já te convido a se inscrever aqui embaixo, nesse botãozinho vermelho. Deixar aquele like, que é muito importante. Vai ter muitos vídeos diferentes. Vai ter muitos vídeos gostosos, né, Thaís? Que vai ter vídeo do chá habitual, que tem um monte de gente no grupo já. Sim. Tá muito gostoso. E é isso. Eu vou filmando pra vocês o que eu vou fazer hoje. Talvez eu pegue um pouco de hoje, um pouco de amanhã. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar no vídeo desse vlog. Vamos lá. Meus amores, a gente já tá indo. Como é perto, a gente vai ao pé mesmo. Thaís tá indo de... Com a bolsa, né? Tá com a roupa aqui dentro. Olha só que amiga, enrolou tudo no meu cabelo. Vou ficar assim, ó. Coloquei essa correntinha que eu tava com um contra o outro. Nossa, é isso. Bora. Vamos. Vamos. É, a gente vai ver a primeira foto. Thaís tá aqui de... Segurando minhas coisas. Dei tudo pra ela. É o óculos. E o óculos também. Aí a gente vai tirar a primeira foto. Vou tentar mostrar mais ou menos pra vocês, né? Tem foto que não vai dar pra mostrar. Literalmente, eu vou mostrar onde tira a foto aqui. Que belezinha. Queria um quarto desse pra mim. E eu também. Né? Olha. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha isso. Olha essa cortina. Que perfeita. Eu também. Não, mas olha isso. Olha a cama. Muito top. Eu achei muito bonita aqui. Será que foi ela que colocou? Não sei. Nossa, muito top. É você que fez, mandou fazer isso aqui? Não. Já veio na cama? Já veio. Nossa, que top. Gostei dessa cama. Nossa. Eu şey. Nossa, que tem hora a ver. Nossa. Vivo. Nossa, que tem horas que estava aqui. TensorFlow. Tchau. Tchau. At호 growth is stesse e duties. Tchau. C giờ. I just wanna see you on my new craze Before you turn around and walk away Hey, hey, hey I just wanna see you on my new craze I can do my 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 Losing track of myself I can make you promises To get into your head Hey, hey, hey I just wanna see you on my new grave Hey, hey, hey I just wanna see you on my new grave Before you turn Combinou mesmo Terminamos as fotos Agora são 6h45 Acho que é isso Quase 7 48 Eu tô indo embora É pertinho de casa Vim com uma roupa Vim, mas agora eu tô voltando com outra Porque é a vida Mas ficou linda Eu amei as fotos Nossa, ficou perfeito Todas Nossa, gente, sério É tão bom a gente começar a se amar E não ter vergonha do próprio corpo É muito bom, sério Quando o amor próprio bate Né, Thaís? E as pessoas Eu vi bastante gente Comentando lá no meu Instagram Que eu mudei Gente, é a melhor mudança que aconteceu comigo Todo mundo muda Você não é o mesmo de 6 meses atrás Ela não vai ser Não E eu acredito que assim As pessoas tem que parar de ir Ai, a pessoa mudou Se ela mudou Talvez ela seja bem melhor Com essa mudança É, as pessoas crescem Amadurecem Pensam em outros pensamentos Meu celular encheu a memória Tentei agora Gravar mais um pouquinho Ai, tá falando que a memória Tá cheia de novo Mas tá, gente É isso Se ame Do jeito que você é A Thaís tava falando Que há 4 meses atrás Eu era diferente Eu era diferente Eu era menina Vocês sabem como é que eu era E agora eu tô muito Muito bem comigo Muito feliz Coloque você em primeiro lugar Com certeza Você em primeiro lugar Se ame Não precisa de alguém Pra te completar Seja completa você Eu sou completa Porque não adianta Você tá num relacionamento Se você não tá bem Com você mesma Porque aí O seu relacionamento Não vai ser saudável Não vai ser Você tem que se amar primeiro Pra depois você amar outra pessoa Exatamente Você tem que ser Se completa E precisar de uma pessoa Na tua vida Não precisa Não que te complete Mas que agregue você Isso Que te transborde Te faça bem E eu tô bem comigo Eu vejo o quanto Eu sou importante pra mim O quanto eu me amo O quanto é bom isso Mas é isso gente Em casa eu falo melhor com vocês Oi meus amores Voltando só hoje Já com a calúcia No centro De novo Ela veio comprar Brinquedo Pro afiliado dela Eu comprei um desse aqui Pra Luna E é pra Luna Qual amiga? Tem uns brinquedos legais São 10,99 Um monte de coisa Mas eu vou fumar um pouquinho Pra vocês Vai ser bem rapidinho Mesmo pra vir no centro Pra vir no banco Pra não gostar muito Mas é isso Tem até a asa de hoje É a asa minha que falhou E eu caí Ui qual é que eu caí no lixo Meu Deus do céu A gente já comprou um chip pra Thaís Ela estava sem chip Daí Ela fez o grupo No chip que ela tinha No número que ela tinha Daí eu falei Eu vou te dar um novo A gente vai ter o número dela Pra ela trocar Aí eu dei um chip pra ela E agora a gente vai ver Um livro De presente Ixi Marinha O que você queria de presente? Um livro Ah um livro Qual? Eu queria um livro Tá escolhe um livro Que depois eu Só que só chega pela internet Tá bom É caro? Não É 64 Meu Deus Tá amiga Mês que vem você pede Com o aniversário dela Em dezembro Vai ganhar o livro Agora a gente vai ver Uma rasteirinha pra ela Vamos ver Encontrei meu irmão agora Ah ou Mais anusia pra baixo Meus amores Chegamos em casa já né E eu comprei o fone Vou pegar aqui pra vocês A Thaís comprou isso aqui ó Pra gente passar no rosto Eu já falei isso aqui Depilo o rosto Mas olha a depilação Porque dói muito Eu sei E eu vou comprar esse fone aqui Pra editar vídeo Paguei 6 reais Mais baratinho Não 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 se queira 6 O outro era 9 Dá pra ir muito caro Eu não quero Daí não vai passar isso aqui Preparada? Eu acho que tem que dar uma molhadinha No rosto primeiro Com água quente É água quente? Uhum Dá tipo molhar um pouquinho Tá molhado Aí vamos lá gente Eu vou postar mais velho no meu YouTube Gente Eu passei na minha boca Nossa eu não passei só Do... Não Ai eu passei Eu não sei Passa isso Eu passei no pescoço Passei na boca Esse pescoço Tem que doer pra caramba Vai Passei na minha sobrancelha Eu passei muito Eu passei no meu rosto Depilou tudo Hoje é um outro dia E a Lulu já tá aqui Do meu lado Mas se vocês gostaram Deixa o like aí Se inscreva aqui embaixo Reflitam sobre o amor próprio Porque é muito importante Pra... Pra viver É... Dá um ânimo E é muito bom Vou beber um leite Tá? Uhum Fica aí com Deus E até os próximos vídeos Tchau E as fotos vão estar lá no Instagram Já postei algumas Que já é um outro dia Já passou tempo Tchau Tchau